Quais, 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 quaisquerigudum, quaisquerigudum, quaisquerigudum Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Amém Aqui Vice, 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 vice Vice D'Einarrava C'est feito